Foi sancionada nesta quinta-feira a lei que regula o funcionamento das organizações não-governamentais no Brasil. As novas regras trazem mais transparência nas parcerias firmadas entre governo e sociedade civil e entram em vigor daqui a três meses. Mais eficiência e transparência nas parcerias entre governo e sociedade civil. É o que prevê a nova lei que regula o funcionamento das organizações não-governamentais no Brasil, sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a participação de representantes do setor, do Congresso Nacional e do governo. Foram dez anos de tramitação até a lei chegar à sanção. Ele foi um projeto extremamente participativo. Ele é resultado de um trabalho coletivo unindo governo e sociedade, unindo Congresso e Executivo, Suprapartidário, portanto fruto de uma longa e profícua negociação. A nova lei define regras mais claras e transparentes para reduzir a corrupção e dar mais segurança à atuação das organizações da sociedade civil. São uma série de mudanças. Antes, por exemplo, a falta de regras facilitava a atuação de instituições corruptas e fantasmas. Agora, para fazer parcerias com o governo, a instituição terá que ter três anos de existência e experiência, além de ficha limpa. Com as novas regras, também fica definido um sistema de prestação de contas diferenciado por volume de recursos. As organizações deverão fazer isso em até 90 dias após o término da parceria. E a administração pública terá entre 90 e 150 dias para fazer a avaliação dos contratos. Essa sanção, ela representa um grande avanço para a democracia no Brasil e passa a tratar de forma, não dependendo do que cada um de nós pensamos, mas, de uma forma institucional, as organizações da sociedade civil como entes legítimos de relação que se relacionam com o Estado brasileiro. Com o novo marco regulatório, os termos de parcerias são específicos para as organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, e mantém um padrão para que União, Estados e Municípios sigam as mesmas regras. Outra mudança é que as OSCs não são mais vistas apenas como executoras de políticas públicas, mas como entidades autônomas que terão suas próprias iniciativas fortalecidas. O bacana desse projeto de lei, que agora está sendo sancionado em lei, é que ele prevê tanto a colaboração, ou seja, as organizações da sociedade civil participando das políticas públicas, quanto o termo de fomento, ou seja, o apoio público para que as entidades da sociedade civil exerçam atividades autônomas, inclusive de crítica ao governo, quando é necessário, de crítica à política pública, monitoramento, avaliação, a educação política da população, são atividades que as organizações fazem de forma autônoma, e isso é fundamental, é um patrimônio, vamos dizer, é a base da democracia. A gente não vai ter um Estado democrático se a gente não tiver uma sociedade democrática também, interessada em participar da política.